Fala galera, beleza? Vou ver aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG Mobile aqui no canal. Rapaziada, a parada é o seguinte, só joguei contra camper hoje, cara. Partida de solitinha camper, molecadinha dura pra caramba, sem respirar, atrás das portinhas ali, só esperando o inocente entrar pela porta, cara. Foi doideira total. Então deixa o like nesse vídeo, por favor, isso é bem importante. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. E sempre que possível, eu vou passar pra vocês algumas dicas do que acontece dentro do jogo. Alguma atualização, alguma caixa, algo novo, né? E dessa vez eu vou passar aqui pra vocês uma novidade que é bem legal, que é o Crystal Power. Então antes de começar aí a play, antes de você for jogar o seu joguinho aí, dá uma olhadinha lá no Crystal Power, que é um evento bem legal, tem umas skins legais, tem uma biril lá muito top, então vale a pena você conferir. Demorou? Agora sim, vem comigo pro vídeo. Seus campers! Por favor, não se esqueça aí, deixa o like nesse vídeo. O like de vocês é muito importante, tá rapaziada? Ajuda demais da quem é divulgado o meu trabalho. Se você gosta, se você curte o PUBG Mobile aí. Dá essa moral, molecada, por favor. Deixa o likezão. Se inscreva aí se você não for inscrito, para mais vídeos de PUBG Mobile aqui no canal. Demorou, rapaziada? Cara, estamos vindo lá do prédio já. Estou ligado neles, na maldade deles. Aqui é muitos, né, cara? O cara não veio não, tá vendo? Só atira, filho. Tem um lá em cima, tem um aqui embaixo. Entrar que tá chovendo. A porta está aberta. Estou terminando aqui ainda. Aí não, molecada. Não consigo ver. Essas árvores aqui me atrapalham muito. Vem, cara. Vem, vem, vem. Vem, vem para a porrada, pô. O cara não vem, mané. Os caras não vêm não, rapaziada. Sabe que vão tomar preju. Sabe que vão tomar preju. Os caras estão se pegando aqui dentro do prédio. Ali não dá para ir, não. Muito vulnerável ali. Os caras não vêm, rapaziada. Os caras não vêm, cara. Mas eu vou lá, então. Se eles não vêm, eu vou. Os caras não vêm. Não 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 Toma, malandro Vem comigo Eu te desentoco do buraco, parceiro Te desentoco do buraco O maluco tem medo de jogar, pô Não é campeonato mundial, não, pô Banquedinha de leve sem perder a amizade, não? Vapo, vapo, vapo Isso aí, rapaziada A gente desentoco logo esses meninos Eu só não vou pra cima quando é prédio Porque prédios os caras marcam e tu não consegue subir Mas agora, se tiver que pegar esse drop pra mim Vocês querem apostar comigo? Se esse vídeo for pro agora É porque eu dei Que deu bom Eu fui lá e tomei esse drop deles Se não Esse vídeo não vai pro ar E trolei, cara Morri mesmo Mas eu vou voltar Bora, rapaziada Vim aqui agora um pouquinho Em Livik Morri ali em Erangel Fiquei meio chateado com o Erangel Então Eu gosto muito de Livik também É um mapinha bem legal E eles estão deixando um mapinha Muito bom, né? Na verdade, eles já deixaram Eles já finalizaram ali Os trabalhos aqui em Livik Ficou um mapa bem legalzinho também Com bastante loot Muito loot, né, cara? Então pra quem gosta de pegar um loot rápido aí Vai ser amarrar em Livik E aqui, tecnicamente A molekala joga mais pra frente Porque não tem prédios grandes, né? Aqueles prédios altos Como tem em Erangel Como tem em Miramar Então é um... Digamos que é um mapa anti-camper, né? Os durinhos Sempre... Pô, sempre tem, cara Sempre tem É bizarro isso Vamos lá Vou tentar fazer a boa aqui Eu caí num lugarzinho Que é um lugarzinho Que não tem muito perigo Aqui agora Porque Rapaz, ela deve ter caído ali, olha Já abriu o mapa Mas de boa A gente vai pegar um carro E a gente vai ver se a gente consegue chegar lá Porque cair ali Solo É meio complicado Sem arma e tal É meio complicado Recebidos a bala A gente para A gente pega logo um Pegamos o primeiro Os outros estão em choque Que ele vai voltar Esse maluco Eu tenho que eliminar logo Esse amiguinho dele aqui Ele está achando Que eu sou surdo, rapaziada Qual foi, maluco? Tu vai ficar aí em cima Igual Papai Noel, mané? No telhado? Não vai tomar bala, maluco Não vai tomar bala Vai ser balado A única pessoa que pode ficar em cima aí Do telhado Sem risco É o Papai Noel, malandro O teu Papai Noel não é Então toma ali Vou te finalizar agora Para deixar de ser bobão Mas pode ter mais gente aqui, mané Estou aqui brincando Pode ter um maluquinho aqui duro Aqui me esperando agora Cadê ele? Olha aí, mané Aí, aí Está vendo? Não é Papai Noel, malandro Vamos essa bala aí E ficar quieto Opa Escuta, hein? Escuta, hein? Está no triplex aqui, ó Errei tudo No Molotov, lá, hein, cara? Ih, está pegando fogo ele Eu azeitei, rapaziada Ih, né? Ah, mano Esses malucos voltam do inferno, cara Eu azeitei, rapaziada E azeitei, rapaziada E aí E aí Eu azeitei, rapaziada Tchau.